Fala galerinha, João Paulo do Sertão com mais um vídeo top pra vocês, gente mostrando um pouco aqui do nosso sertão gente, eu estou todo molhado vim por ali, pela barragem ali, galera aí eu fui passar, atravessar o riacho ali, gente me afundei de vez, quase molhava o celular tudo pra chegar até aqui, nesse local aqui, tão maravilhoso, pra mostrar pra vocês aqui, onde os pássaros se reproduzem, né onde eles ficam a galsa e os paturubu, tá bom, gente galsa e paturubu, vou estar mostrando pra vocês aí, gente, que eu estou vendo ali que vai dar pra me atravessar, o ano passado eu vim aqui eu vim e estava seco esse inverno agora é bem melhor do que o ano passado, graças ao nosso senhor, né muita água pros nossos animais, né e como eu faço sempre trazendo vídeos pra vocês do dia a dia aqui do nosso sertão da natureza do nosso sertão maravilhoso na nossa fauna que agora, há um ano atrás estava seca e hoje está assim uma maravilha, gente o açude está cheio, transbordando a barragem está sangrando fraquinha, mas tá parou de sangrar um pouco por causa que teve esse verãozinho de dois a três dias aqui mas ontem já choveu galera e eu vou até a localização ali dos bichinhos ali pra mostrar pra vocês aí pra quem não conhece o filhote da galça e o filhote do pato urubu, né galera o pato urubu ele é igual esse urubu carniça, né ele nasce ele nasce branquinho também filhote da galça já é branquinho também com a pelezinha roxa e o biquinho amarelo eu vou estar já mostrando pra vocês ali tem um riacho aqui, gente que o ano passado eu não passei mais do riacho eu esperei mais um mês secou mais vocês já viram o vídeo meu aqui eu com um filhote de pato urubu já é bem grande ele já é bem grande ele não consegue voar, gente morre muito animal aqui morre muito mesmo animal aqui galça, pato urubu os bichinhos ficam todos mortos enganchados aqui vou estar mostrando pra vocês vou explicar melhor pra vocês lá dentro do espinheiro tá cheio de água aqui tá na lagoa d'água só que aqui é tipo uma ilhazinha, galera então espero que vocês aí me acompanhem aí, gente fiquem comigo até o final aí não se esqueçam de se inscrever no canal e quero agradecer cada um dos inscritos aí que estão se inscrevendo estão chegando aí e vai compartilhar esse vídeo aqui que esse vídeo aqui vai ficar top demais me acompanha aí e vamos pra ouvir daí roda a vinheta que coisa mais linda, galera gente, eu estou... olha aqui onde eu estou, gente nas baronesas aqui nos golpes gente é um prazer imenso estar aqui, ó pra estar mostrando as paisagens lindas da natureza pra vocês que é o meu trabalho aqui no meu sertão de mostrar um pouco do reconhecimento dos animais pra muitas pessoas que eu vejo judiando gente tem precisão de judiar com uma maravilha dessa coisa da natureza perfeita do nosso senhor e eu vim aqui com o maior prazer com o maior orgulho pra mostrar pra vocês, gente já estou vendo filhotinho aqui no ninho pra vocês conhecerem o filhotinho do do pato urubu pra você ver é gente o urubu urubu aqui no nosso sertão urubu geral urubu quando nasce todo mundo sabe aí que o urubu é branco, né ele nasce branco fica preto quando vai crescendo, né e eu vou estar mostrando pra vocês aqui o famoso pato urubu é da praticamente é a mesma espécie do nosso urubu, né o carniceiro quando nasce também ele é branquinho vou estar mostrando aqui também tem filhote de galça aqui também, tá galera mas galça aqui sempre fica mais localizado aqui mas por causa dos peixes essas coisas assim tá mostrando pra vocês aqui de pertinho aqui que maravilha aqui os filhotinhos novos, tá bom? já tô bem pertinho do ninho aqui não é muito fundo aqui, galera vai dar pra eu chegar até lá vamos lá fica comigo aí gente esse vídeo vai ficar muito top, gente olha só, gente que coisa mais linda que maravilha, gente de deixar o seu like se inscrever no canal, gente quem não é inscrito ainda que vai chegando aí que vai visualizando, gente se inscreva no canal pra me ajudar sempre é bom aí não custa nada se inscrever que eu vou sempre estar mostrando aí pra vocês a pedido de um inscrito aí ó vem vocês é que manda, gente vocês é que manda olha só que coisa mais linda, gente olha só tá no ninho não vou pegar nos filhotinhos tá vendo, gente? olha os filhotinhos aqui ali tá as mães aí, ó olha gente, agora morre muito o bichinho aqui, gente é de dar dó, gente porque vocês veem os espinheiros aí como é que é aí, ó tá vendo? gente, esses filhotes gente esses filhotes aqui, gente é de galça tá, gente? é das galças tá? filhotinho da galça tá vendo? aí tem, é a maioria são de filhotes de paturubu, né? tá aqui um monte de ninho, gente pra vocês verem que coisa mais linda, tá? tá? é aqui vou estar mostrando aqui tem um ninhozinho aqui que não nasceu ainda, ó, gente vou estar mostrando os ovozinhos aí pra vocês verem, ó que lindo tá, gente? não vou tocar só mostrar pra vocês aqui filmar aqui, tá? essa atajagem maravilhosa então, galera o que é que acontece aqui, gente? olha, um ovo um ovo aqui caído, gente olha um ovo caído aqui, gente que eu não sei quanto tempo tá aqui, galera olha mas não presta mais, ó tá goro, tá, galera? então todos os anos, gente é esse rojão aqui aí o que é que acontece? os bichinhos, ó a maioria morre olha o outro ali ali, ó que coisa mais linda, tá, galera? a maioria morre, gente dos bichinhos por quê? porque todos os anos eles vêm pra cá, né? todos os anos aqui é o local que eles ficam se reproduzindo né? os paturubus as galsas tá vendo? esses filotos aqui que vocês estão vendo galera, é do paturubu é filoto do paturubu tá? tem também aqui ninho de galça mas as galsas é muito pouca as galsas vêm realmente mais pra alimentar de peixes e outros mamíferos, né? outros bichos, né? de paturubu olha já não é lindo, galera? então olha aí, gente, galera eu vou explicar mais uma vez pra vocês gente é um monte de ninho, gente a maioria dessas avesinhas aqui dessas coisas lindas aqui que vocês estão vendo a maioria gente morre cai sai do ninho morre afogado, gente é lamentável a gente não puder fazer nada que é coisa da natureza, né? a maioria dos bichinhos morre aqui afogado olha aqui outro ninho outro aqui outro perto aqui um ali com o ovo cai o ovo no chão tem ovo dentro d'água tem mais ninho ali, gente olha tem mais ninho aqui, ó deixa eu dar aqui o ovo aqui pra vocês verem aqui olha outro ninho ali todos estão com filote, gente não é lindo? todos estão com filote aqui, galera em cima outro ninho tem muito a maioria desses ninhos aqui tá tudo com filote, gente então eu resolvi fazer esse conteúdo pra vocês aqui, né? faz um tempão que eu não vim aqui vocês reproduziram, né? ali tá uma galsa uma galsa lá na frente ali tá no ninho, ó tá, gente? olha só tudo com filotezinho a galsa lá no ninho como vocês podem ver, ó tá, gente? então a maioria aqui desses bichos aqui também é é das galsas, tá? o filote de galsa, tá, gente? que o do paturubu também os filotes dá quase comparava um ao outro, né, gente? só que o esse aqui dá pra ver que é filote de galsa por causa do bico, gente o bico da galsa sempre é amarelado, tá, gente? o bico da galsa é amarelado e os filotinhos nascem com esses pelinhos branco e a pelezinha roxa como vocês estão vendo aí tá bom, gente? não dá dá quase comparável ao do paturubu, né? o que é são parecidos mais ou menos, né? só que o paturubu o bico já é mais escuro, né? o filote mas é branco também, gente tá bom? gente, então vou estar saindo aqui do local aqui, gente já mostrei aqui pra vocês como é que é aqui dentro dos espieiros onde os bichos se reproduzem as aves, né? os paturubu e a galsa então tá aí, gente essa maravilha que eu não pensava que eu não ia chegar até aqui pra filmar essa maravilha pra vocês aqui, ó, gente né? de dador, gente os bichinhos a maioria vão sair do ninho vão morrer afogados, gente né? de dador, gente olha, coisa mais linda, gente então, galera espero que vocês gostaram do vídeo se inscrevam no canal, tá? deixa o seu like aí tá bom? e ativa o sininho aí pra receber as notificações aí e vamos compartilhar esse vídeo, gente esse vídeo tão maravilhoso aqui que eu vim trazer pra vocês tá bom? vamos aí compartilhar é muito ninho os bichinhos tudo cheio de filote vou sair e deixar as mães à vontade aqui vou deixá-las bem à vontade então, espero que vocês gostem deixa o seu like valeu, galera se inscrevam no canal aí se gostaram do vídeo aí deixa o seu comentário aí tá? que eu trouxe aí essa coisa maravilhosa aí da natureza aí pra vocês tá bom? reprodução dos paturubus e das galsas aqui do nosso sertão aqui tá bom? aqui é a localização deles aqui é o local deles tá bom, galera? então até o próximo vídeo, galera tá aí os filhotinhos aí fiquem com Deus todos aí e obrigado a cada um dos inscritos aí valeu sensação maravilhosa, né gente? é uma sensação maravilhosa estar aqui num lugar desse tão lindo tão maravilhoso saber que todos os anos tem esse essas aves aqui e todos os anos tem o prazer de filmar aqui pra vocês aqui pra quem não conhece aí os filhotinhos de galsas e pra quem não conhece aí os filhotinhos de paturubu né gente? ali tem uns tem uns paturubu no ninho tem umas galsas no ninho também estou prevoando aqui em cima de mim porque eu estou perto do ninho eu não gosto de pegar não gente mas como é que é um local que tem muita água eu vou estar pegando aqui um filhotinho pra vocês verem que coisa mais linda gente olha gente é gente olha é muito lindo galera não é lindo gente? não é lindo? essa aqui gente é muito linda olha o biquinho amarelinho ficando igual o biquinho amarelo já são bem valentes viu gente? e tal galera? espero que vocês gostaram aí galera se inscrevam no canal vou estar sempre mostrando vídeo pra vocês agora eu vou deixar o bichinho aí pra vocês aí deixar aqui eles quietinhos no canto dele que a mãe dele vem já dar de comer eles pra não mexer no bichinho que eu tenho medo dele cair porque realmente vai morrer muitos mesmo galera morre muitos gente aqui tem ovo tem ovo dentro d'água tem filote em um moto tem filote enganchado gente eu vou até gente eu vou encerrar o vídeo por aqui gente se inscreva no canal aí tá? e me acompanhe meus vídeos aí compartilha esse vídeo aí tá galera? pra que possa chegar mais aí inscritos aí pra que possa fortalecer meu canal aí pra estar trazendo sempre os vídeos aqui que nós acertamos pra vocês valeu? fiquem com Deus todos e valeu! tchau